Música Salve salve galera aqui é o House e bem vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato galera Olha minha cara de Nerd House secreto, certo? Mais uma skinzinha aí feita pela galera do Discord Entra lá no nosso Discord galera, tá aí na descrição pra você fazer parte dessa comunidade linda do grupo Amigos do Nerd House, certo? Estamos aqui no escudo do Capitão América feito pela nossa querida IU E hoje a gente vai fazer uma farm de pet, uma farm automática de pet Até conseguir todos, quando eu conseguir todos nós desativa ela O objetivo inicial é conseguir todos os pets Lembrando que a gente tá morando aqui ainda, certo? A gente não foi lá pra Vila Stonks ainda definitivamente A gente vai quando a gente construir nossa casa no próximo episódio Aqui nossa casinha bonitinha, ao contrário do Deletinho eu não vou levar essa casa pra lá Eu vou deixar essa casa aqui na Vila de Youtubers E vamos entrar aqui, que a gente vai fazer nossa farm O primeiro item que a gente vai precisar é o Mechanical User Temos sete pedacinhos desse aqui A gente vai precisar só de um Mechanical User Dropper, é Cubbon Bora! Temos aqui o Mechanical User A gente vai precisar só de um desse apenas O Hopper aqui né, porque a gente sempre esquece Vamos precisar também galera, de uns tubos Tubos do Ender IO Que eu acho que eu tenho em algum lugar aqui Só não lembro aonde Que cara, eu vou tirar esses caras daqui Vamos abrir eles, vai Opa, consegui um Consegui outro O que? Eita, consegui o que? O que foi isso? Doida Consegui um Metapet do Metapet, velho Que doideira Consegui até uma conquista Vamos tirar esse aqui daqui Todos eles Beleza galera, já esvaziei aqui O nosso baúzinho A gente vai precisar dele também Vamos lá galera Vamos montar aqui a nossa farm Nossa farm ela consiste em que? Tá, esse cara aqui Eu vou colocar ele aqui nessa meia altura Vamos colocar o Energy Collector aqui Não tem frescura Não precisa fazer nada com ele Então é só deixar ele gerando aí E a gente vai fazer A gente vai pegar aqui O pet mais baratola que tem Tá ligado? Na verdade tem vários Que é do mesmo preço dele Tá ligado? Mas pode ser esse Pode ser qualquer um Eu posso colocar direto O Metapet Né cara 3, 4 Vamos fazer Direto o Metapet mesmo Que aí a gente já economiza Já um Craft Mano Tá aqui Certo? Esse cara aqui Ele vai ficar gerando O Metapet pra nós infinitamente Só que eu não vou botar agora aqui não Senão ele vai estourar aqui A barra aqui E aí vai complicar Daqui vai sair Daqui vai sair o que? Vai sair o negócio de itens Certo? E vai tirar Tudo daí A gente vai colocar esse cara Virado pra cá Certo? Ele vai pegar o Isso aqui é o dropper, mano? Não, isso aqui é o dropper, mano Calma aí, mano Galera A disposição das máquinas Vai ficar meio ruim Mas não tem problema Porque depois a gente vai trocar A gente colocou aqui Esse Mechanical Use Generic Click Deixa eu ver Place Block Use o item no bloco Ative o bloco com o item O que cair aqui dentro Ele vai jogar dentro do nosso baú A gente vai fechar isso aqui Mas eu vou fechar com o trapdoor, mano Tá tudo fechado, hein? Ele vai jogar o item aqui A ideia é que ele jogue o item aqui Ele clique Ele faça o Metapad Virar um item E aí joga aqui dentro Vamos ver se tá funcionando E aí vamos ver se ele tá funcionando, galera Ó Pô, mas não precisa jogar tão longe, né? Ó lá Já saiu já Você entendeu? O lance é o seguinte A gente vai colocar ele aqui Ele vai ficar clicando E vai ficar dropando os bagulho aí, ó Olha, ó Vai ficar dropando Caraca, pensei que era nuvem, gente Meu Deus Até porque congelou o coração Vai ficar dropando aí os bagulho O que cair ali dentro Vem pra cá Certo? E aí a gente vai fazer os filtros aqui Do que a gente quer Do que a gente não quer E ele vai gerando lá pra nós Vai lá, vai lá Vai clicando Vai clicando Olha que maravilha Olha o tanto Ó, já tem um legendário ali, ó Ó, já tem um legendário ali, mano Essa... Essa... Esse bagulho aqui, ó Esse aqui é lendário Esse aqui não tem... Não tem... Não tem o que fazer, mano Olha que beleza Esse aí eu nem sei o que ele faz, mano Você... Ah, esse aqui deixa você infinito Você não morre Certo? A farm, galera O lance dela É ficar automática Fazendo isso aqui, tá ligado? Os mob... Os bagulho repetido Eles voltarem direto ali pro negócio Certo? Eles voltam direto ali E continuam gerando infinitamente, ó Esse aqui é a parada Certo? Eu acho que eu tenho todos daqui, mano É, eu tenho todos, velho Pra mim saber quais que eu tenho É só botar aqui, ó Vou colocar aqui, ó Os que não... Os que não aparecem É porque eu tenho já Tá vendo? E é isso E ele vai ficar gerando pra nós Infinitamente aqui Ah... É basicamente isso, galera A farm vai ficar gerando aí, ó Pra nós infinitamente, cara A gente nem precisa se preocupar, tá ligado? Mil milhão de anos depois Aí, galera Tô aqui na farm de pets E olha os pets que a gente já conseguiu, cara Olha que maneiro, ó O Micerson E aí, Micerson Olha lá Ele faz a sua vida ficar doideira, velho Olha lá Fica doido a sua vida, ó Fica com as barras vermelhas ali, ó Certo? Fica muito mais porradeiro Aqui, ó Infinity Quiver Patch Que deixa as tochas infinitas e tal Tem esse pingote Que ele dá um... Ele pega um minério Tem esse greve pet Que ele faz a mesma coisa daquele... Quando a gente morre Fica aquela... Lápide Ele faz a mesma coisa Restora o seu inventário Depois da morte E tem esse black hole Que eu não sei o que que faz Porque eu tenho medo Slow time Attract items E... Nossa senhora Esse aqui faz uns bagulho doido, hein, mano Lendário, galera Lendário Legenda, mano Temos aqui o slime pet Legendário também O slime pet deixa a gente infinito Dá uma slime ball pra gente Certo? Também Fica dando slime ball pra gente E tem a shitara aqui, ó A shitara deixa nós rapidão, galera Esses daqui são os novos Eu ganhei também um esquisito aqui, ó Que... Que deixa a gente voar no cavalo, ó Esse aqui, ó Muito louco, cara Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui, galera Tem um cavalo aqui, ó Que é o seguinte A gente clica nele E aí a gente voa Acho que não tá voando não, hein Tá, tá voando, galera, ó A gente vai passar pela água aqui, ó Ó, tá vendo essa... Ó, ó Ah, não Não tá voando não Ah É pra voar, mano Ele tava voando uma hora aqui, mano Mas agora parece que é porque Tá descarregado, talvez, né Bagulho bugado do caramba, mano Eu já tenho todos, galera Opa, opa Que que é isso? Do cat eu não tenho? Como assim? Do cat cianês Eu já tinha já, mano Ué Eu já tinha do cat cianês Esse mod tá bugado, gente Esse mod tá bugado Já tinha do cianês Beleza? E a gente vai ali no deletinho Que eu sei que ele tem uma... Ai Caraca, maluco Que que aconteceu aqui, mano? Meu Deus Você ainda vem me perturbar, velho Ai, caramba Puta vida, mano Destruí minha casa, velho Meu Deus do céu, cara Que que aconteceu aqui, velho Puta vida Nem sei reconstruir isso, velho Não posso andar com esse negócio na mão Não posso andar Olha o que que ela fez, cara Era pra pegar na... Era pra pegar na cama Pra ficar de dia Ai, meu... Não pode andar com essa... Com essa... Com essa ferramenta, cara Eu acho que eu vou pegar Minha picareta de volta E vou ficar assim... Acho que eu... Acho que é melhor andar com todas as ferramentas Separado, velho Do que andar com esse negócio aí, velho Agora, galera Pra gente farmar de acordo mesmo Eu vou fazer uma loucura aqui, ó Vou colocar aqui Umas cabeças de... De bagulho aqui, ó Vai lá E vou dar aquela acelerada sinistra, mano E, ó Olha aí o pau cantando, mano Eita lasqueira, mano Vixe, é bicho que são caramba Bota mais, bota mais Bota mais Quero mais, quero mais Quero completar minha coleção Eixa, ferro Olha isso Que eu vou de Petson, mano Olha isso O bagulho nem dá conta, cara De descer Eita, pega, velho Pronto, galera Fiz uma simples modificação E agora Ela tá, de fato 100% automática Tá ligado? Tudo que sobe pra cá Volta aqui pro baú Vira MC de novo E aí fica nesse ciclo Quando tiver cheio A gente vê se tem algum Que a gente não tem Se não tiver A gente libera aqui E vai vir tudo pra cá de novo Bom, galera Tá aí a farmzinha de pet É só deixar rolar Que rapidinho A gente vai conseguir Completar todos os pets E eu vou deixá-los expostos Assim pra galera, tá? Aí depois que a gente Conseguir completar Eu vou ver se eu consigo Farmar mais alguns Da nuvem Que é o mais difícil de todos Pra gente conseguir A nuvenzinha Aí já era Aí a gente sai Distribuindo pelo servidor Beleza? Então aí é uma farmzinha Muito fácil Muito simples Só fazer isso aí E tá tranquilo Galera É nóis Certo? Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Galera Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Lembrando que a gente faz live Todo dia Sete e meia da noite Dá uma passada lá no canal No nosso canal de lives No sitezinho roxo Que o salve é garantido Certo? E é nóis galera Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu